Olá, amantes da telenovela brasileira! Janeiro tá quase acabando, mas não se preocupa que ainda tem muita novela pra assistir, viu? E olha, eu vim aqui adiantar o que vai rolar nas principais tramas que estão no ar. Então fica aqui comigo e bora novelar! Me serve, vadia, me serve! Eu sinto longe o cheiro de couro. Fede casamento. Prostituta! Prostituta! Olha, hoje eu resolvi começar em ordem. Mas pra falar sobre Elas por Elas, eu preciso lembrar que a Miriam tava armando um golpe contra a família da Helena, junto com o Danilo e o Fagundes. Eis que o Danilo conseguiu dar esse golpe na empresa da família, só que ele também resolveu que ele ia fugir com dinheiro sozinho. Acontece que não vão ser só a Miriam e o Fagundes que vão atrás dele, porque a Helena e o Jonas vão descobrir que ele deu um golpe e também vão atrás do Danilo. Aí o Jonas vai até chegar a cercar ele, só que ele vai acabar levando um tiro. E aí ele vai ter que fazer uma cirurgia, vai correr risco de perder o movimento das pernas e vai fazer uma segunda cirurgia que pode ser que salve ele dessa. Mas vamos acompanhar. E aí um outro assunto que vai desenrolar na novela das seis dessa semana é que a Miriam acredita que o neto do Sérgio tá vivo. E aí ela vai achar que o Marcos, que é o filho do Bruno, é aquele filho que a Helena teve e foi trocado na maternidade. Eu vou dizer que eu já tinha juntado esses pontos e eu acredito muito que possa ser. Afinal, ele é um órfão, é filho do Bruno, com quem a novela já mostrou que a Helena pode ter tido algo ali a mais. E a gente vai começar a semana com um susto em Fuzuê. Isso porque o Bernardo, o filho da Preciosa com o Heitor, vai ver os pais discutindo e vai resolver fugir. Aí a criança sumiu já era, vai ser um desespero generalizado, né? A Preciosa vai ficar desesperada. Só que aí vai ser só um susto. O Miguel vai acabar encontrando o Bernardo bem rapidinho. Então, podem ficar tranquilos também. Mas não vai parar por aí. O Miguel vai falar pra Luna que acha que o César foi quem roubou a Maria Navalha. Só que nenhuma delas vai acreditar nisso. E aí quem vai descobrir a verdade é a Cecília, que vai logo contar pro Barreto que quem fez tudo foi o Pascoal. Só que o César logo vai aprontar também. Ele vai pedir pro Julião colocar a arma que foi usada no atentado contra ele na sala do Nero, na Fuzuê. E depois, ele vai lá fazer uma denúncia anônima pra polícia, o que vai acabar colocando o Nero preso. Vamos acompanhar e espera que eu garanto confusão. E a novela das nove também começou e ela já entregou muita emoção na primeira semana. Só que as cenas impactantes e os acontecimentos de tirar o fôlego vão seguir com a gente. Logo no começo da semana, a gente vai ter o José Inocêncio fingindo que tá morto. E aí ele vai acabar fazendo o Belarmino confessar que atirou nele durante um enterro falso que ele vai organizar. Aí ele vai levantar do caixão e dar aquele susto no homem. Só que o Belarmino vai acabar sendo morto quando ele voltar pra casa. Ele vai ser vítima de uma emboscada, só que o Zé jura que ele não tem nada a ver com isso. Inclusive, ele vai conseguir convencer a viúva do Belarmino a vender a fazenda do falecido pra ele. O homem, ele tem uma lábia. E aí também é nessa semana que o José Inocêncio e a Maria Santa vão se casar, finalmente. E aí eles vão começar uma família. A gente vai ver ela tendo o primeiro filho, o José Augusto. E aí depois a gente vai ter uma passagem de tempo de seis anos. Aí nesse meio tempo, ela vai ter tido o José Bento e o José Venâncio. Só que aí a gente vai acompanhar mais uma cena muito triste que promete ser uma das mais tristes da novela, eu diria. Que é a Maria Santa morrendo no parto do João Pedro. Isso vai fazer o José Inocêncio rejeitar o menino e manter o amágua dele pro resto da vida. Só que aí, vale adiantar aqui também, que além dessa questão da morte da Maria Santa, pai e filho vão viver um outro problema. Os dois vão se apaixonar pela Mariana, que ela é neta do Belarmino. E aí ela vai provocar ainda mais intrigas entre os dois. Aí eu pergunto pra vocês, a favor de quem vocês estão nessa disputa amorosa? E bem, gente, é isso. A gente vai ficar por aqui hoje. Mas lembra que a equipe de entretenimento está todo dia trazendo tudo o que descobre sobre as novelas no metrópolis.com. Então acompanha a gente por lá, segue o arroba metrópolis em todas as redes sociais e também lembra de seguir o arroba metrópolisfã no Instagram. Um beijão e até semana que vem. Me serve, vadia, me serve! Eu sinto longe o cheiro de cor. Me serve! Eu sou um casamento. Prostituta! Prostituta!